Olá pessoal, sou o Carlos Marinho, criador de árvores exóticas do Rio de Janeiro, região dos lados. Pessoal, hoje eu estou aqui, já amaneci assim ó, trabalhando, limpando isso aqui. Acompanhe aí o vídeo, porque você vai ver bem bacana hoje, desenrolado esse negócio aqui. Vocês não estão entendendo, eu estou aqui abaixado aqui, cheio de espuma, lavando aqui. Então acompanha aí que você vai entender o que eu estou falando, tá bom? Pessoal, iniciamos o vídeo mostrando, eu limpando isso aqui. Isso aqui foi, nós fizemos essa casinha com restos de madeira. Eu só comprei essa casinha, aquela casinha, eu esqueço o nome desse material aqui, ela vem na cor de madeira, uma cor neutra. Pintei, eu que pintei, fiz o desenho como se fosse tijolinho, tá vendo? Tá um barulhinho aqui, por causa da nossa, aquela que fica gritando, traz o microfone aqui. Mas qual é o intuito desse vídeo? Mostrar pra vocês, ó, esse aqui é um pedaço de madeira, compensado, né? Que nós tínhamos no quintal, algumas plantinhas artificiais, nós furamos aqui, ó, e colocamos as plantinhas pra enfeitar aqui dentro da madeirinha. É, umas vasilhazinhas coloridas. Pessoal, vamos colocar os agapornes e as pelopsitas pra estar brincando aqui com a gente, treinando. E eu quero dizer o seguinte, algo tão simples como esse, você pode fazer... Ei, vocês estão fazendo um bagulho, vocês não estão deixando eu gravar. Vocês podem estar fazendo pra ganhar um dinheirinho. Muita gente aí reclama, vê, da situação financeira, mas falta um pouco de criatividade, né, pessoal? Então é uma coisa tão simples, eu tenho certeza, e um dia eu vou fazer uma brincadeira dessa aí. Se eu pegar isso que tá aqui, levar numa feira, tá? Lógico, sem as aves, né? Eu tenho certeza que eu vou vender. E eu tô pensando em fazer isso aí, tá? E vocês vão ver a surpresa que eu vou fazer. Tá colocando... Olha, vou colocar aqui em cima, pra ficar melhor. Isso não? Isso aqui é um playgroundzinho. Um tronco de goiaba, pessoal. Isso aqui é um tronquinho de goiaba, parece que tá com folha natural, mas não está. Isso aqui é uma folhazinha de artificial, que eu purei com a boca o tronco de goiaba, da goiaba. E colei ali as florezinhas. Essas madeirinhas aqui, aquelas madeirinhas que a gente compra em set-shot, né? Pureiros de aves, né, que eles fazem em gaiola. E nós cortamos. Fizemos uma brincadeira. E olha só, nós vamos estar colocando nossos agafornes aqui, os calopetitos, pra estar acostumando com a gente. Ficar bem pet, bem amigo, né? Vamos estar pegando os agafornes que estão ali no chão. Vamos ver se eles vão ficar aqui direitinho. Primeira vez que eu vou fazer isso. Pode ser que eles, como não estão acostumados, pode ser que ainda um vá voar pra lá, outro vá voar pra cá. Vamos lá? Vamos pra nossas casinhas? Vamos pras casinhas, pra casinha bonita? Olha! Olha que coisa linda que fica, gente. E o outro calopsita voando ali. Vou pegar mais... Ei, você não quis ficar lá, não? Vocês acompanham a turminha, né? Vamos botar todo mundo lá. Lógico que eles têm que acostumar, né, gente? Mas, ó, a ideia é essa, ó. Já tem gente lá na vasilhinha. Tem um rapazinho lá. Vamos ver se o turquesa vai ficar bonito aqui? Vamos botar o turquesa bem na porta da casinha. Deixa eu ver. Opa! Já desceu. Vou estar acostumando eles aqui, próximo vídeo, vocês vão ver. Já vou deixar essa casinha no chão, tenho certeza que eles vão começar, ó. Já tá comendo, ó. E aí, pessoal, vocês usam a criatividade. Tá vendo? Um tronco de goiaba que nós furamos, pedaço de tronco de goiaba, colamos umas folhinhas, fixamos aqui um capimzinho artificial e a gente deu vida. Olha só, eu furei a portinha das casinhas, as casinhas não vem furadas, eu que abri, pintei ela, fiz um meio que um jardinzinho, né, pintado com guache, com tinta que não tem uma toxicidade para a defesa de caidáve, né? Você pode estar usando tinta natural, canetinhas, porque a ave possivelmente pode roer. Então não usa aquela tinta óleo, aquela tinta agressiva, né? Vou estar colocando... Aí, ó, já tem dois agapõezinhos ali, tá estreando a casinha e você pode usar a criatividade, você pode usar a banheirinha imitando uma piscina, tem umas banheirinhas azuisinhas que imitam uma piscina. Já pensou uma casinha dessa aqui, imitando com uma chacarazinha para as aves, né? Lembrando que ela tem um buraquinho, aqui cabe umas três, uns dois ou três agapões aqui dentro, com certeza eles vão dormir aqui, um pedacinho de corrente, uma coisa tão simples. Eu vou estar fazendo uma brincadeira aí, eu vou lá numa... eu vou ver aí se eu consigo ajeitar numa feira, vou levar isso, vou mostrar para vocês que eu vou vender isso aqui no mínimo por uns cento e cinquenta reais. Vocês querem que eu faça brincadeira? Olha, vou pegar esse cento e cinquenta reais, vou transformar numa outra brincadeira aí, vou comprar cesta básica, vamos doar para alguém, é só uma brincadeira, eu vou tentar ajustar isso aí. O que vocês acham? Gostou da ideia? Gostou da ideia, comente aí se eu devo passar por um vendedor de feira, levar essa casinha numa feira, se, olha, eu vou fazer um desafio, se eu fizer isso aqui, vender, vou comprar cesta básica, vou doar para uma igreja, para umas crianças, não sei, vou dar um jeito de comprar brinquedo para as crianças, ou eu vou dar de presente isso para uma criança, assim que ela me der o dinheiro, eu devolvo, vou fazer uma brincadeira, comente aí o que vocês acham. Pessoal, nunca fui em feira vender nada, vou botar um boné, vou botar uma roupa diferente, lógico, vou pedir autorização aí, as autoridades, para poder eu me passar como um vendedor, e vou fazer um desafio, só que esse desafio tem um preço, no mínimo uns quinhentos likes hoje, né pessoal? E aí comente aí, o que vocês acham, eu devo ir numa feira mesmo tentar vender isso aqui? Gente, eu não gastei mais do que, sei lá, quarenta, cinquenta reais, não gastei, eu acho que não gastei no máximo quarenta reais aqui, e aí eu vou vender isso aqui, vou botar uma plaquinha, vou vender por cento e cinquenta reais, e vou mostrar para vocês que muita gente que está aí, aposentado, tem gente querendo fazer alguma coisa para ganhar um dinheirinho, gente, com um pedaço de tronco de árvore, né, que a gente poda aí no nosso quintal, e aí a gente usa a criatividade para fazer uma brincadeira dessa aí, ó. Então, você vê no televisão aí, pinta uns palitinhos, vai furar com a bloca aqui, eu vou mostrar o passo a passo como eu fiz isso aqui, tá bom pessoal? Isso tudo para ajudar aquelas pessoas que precisam, né, complementar uma rendazinha, dá um dinheirinho extra, já compra uma merenda para o filho, para o neto, já ajuda, né, tá bom? Desafios, feito aí, ó, quinhentos likes, eu vou para a feira vender esse negócio, se eu vender, lógico, eu vou fazer uma brincadeira, como eu já falei com vocês aí, né, vou botar mais agapone aqui, vou ver se, ah, pessoal, vou botar essa casinha agora no chão, vou ver se os agaponezinhos vão para lá, que é a nossa ideia, eu botei aqui no alto para a gente estar fazendo a nossa filmagem, agora eu vou botar no chão, porque é a primeira vez, que eles vão para essa casa, opa, um já até pulou, com certeza eles vão porque ali tem comidinha, vou botar a aguinha para eles agora, né, olha, umzinho já está subindo no galinho, vou estar mostrando aqui, do lado de cá, a frente da casinha, ó, com certeza os outros vão também, ó, daqui a pouco estão todo mundo aí, que legal, né, pessoal, ó, vai para a correntinha aqui, pessoal, ó, brincando com a plantinha artificial, e aí, é assim que começa a brincadeira das aves ficarem mansinhas, né, com a gente, chegou a uma acompanhar aí, com certeza mais tarde vai ter bastante, elas vão estar todas aqui, eu agora, ó, olha só, ela está querendo, ó, subir, ó, ó, começa assim, pessoal, ela vai adquirindo coragem, vai, sabe que aquilo ali é um playgroundzinho, uma correntinha, usa criatividade, vocês podem fazer escadinha, eu fazia muito isso, escadinha colorida, essas madeirinhas aqui, ó, bota uma do ladinho da outra, corta uma poção de pedacinho, coma esses toquinhos assim, ó, faz uma escadinha, eu vou fazer aqui uma escadinha para vocês verem aqui, tá, vai ficar aqui, ó, bem coloridinha, e você pode ganhar um dinheirinho com isso aí, você não precisa nem pra feira, anuncia aí nas redes sociais, você vai vender na sua casa, você vai ganhar um dinheirinho, olha, se eu não vender isso aqui, eu vou dar ela para alguém, tá, olha, olha a Agaporn, como é que está ficando lindo, olha o destaque desse Agapornzinho, nesse playground, e os outros já estão se encorajando, né, estão querendo vir, olha só, puxou lá, dá uma encorajada nisso, aí pessoal, olha, a Turmin já está criando coragem, ó, comidinha ali, o outro puxando, o turquesa puxando o matinho, quanto mais novinha a ave, você, é, é, criar ela com um playgroundzinho solta, né, nós estamos em um ambiente aqui grande, então, isso, é, você pode ter dentro no cômodo da sua casa, e depois que você fizer uma escadinha, você pode botar essa casinha no alto, como estava ali em cima daquela mesinha, e uma escadinha lá de cima até o chão, é o que nós vamos fazer aqui, depois eu vou mostrar para vocês que eu posso ter essa casinha aqui no alto, em cima da mesinha, a casinha, não, a, esse playgroundzinho, esse parquinho aí, né, lá em cima da mesa, e vou fazer uma escada com cuidado até o chão, e vocês vão ver que eles vão subir a escadinha, vão descer toda hora. Olha, pessoal, olha, que bacana, ó, já estão acostumando, olha, olha a turminha, olha que felicidade, lógico, ah, o Caracicita já está querendo roer o matinho, é, lógico, eles vão destruir algumas coisinhas, né, e vocês vão repondo, porque se tudo você compre em loja, essas lojas de, é, plantas, assoficiais, né, essas lojas vende, vende uma pessoa de coisa bacaninha, que você pode estar enfeitando aí, ó, e ganhando um dinheirinho, né, pessoal, vou levantar mais aqui, ó, muita criatividade, pendura brinquedinho, não precisa comprar brinquedo não, pessoal, vocês mesmo fazem, pinta madeirinha, prende com aramezinho, aí, peguei um pedacinho de corrente, correntinho de plástico, você compra esse aumento, vai ganhar um dinheirinho ou não vai? Diz aí, aproveitando que nós estamos aqui no recinto do Caracicita, ontem nós vimos que nasceu um filhotinho, tinha um outro ovinho ameaçando bicar ali, vamos estar dando uma olhada, junto, o machinho acabou de sair daqui, acho que a seminha está no ninho, olha esse ninho, pessoal, tá vendo? Diferente dos ninhos de calopsita que vocês veem aí, que ele é horizontal, esse é vertical, o ninho diferente, epa, a seminha está lá, acho que nasceu mais alguém, tem um ovinho quebrado ali, calma, eu sei que você é brabinha, calma, opa, será que nasceu mais alguém ou não? Que bom, tá vendo? Calopsita, pessoal, você pode, nem todas, né? Algumas você pode estar mexendo assim, ó, diferente do gignet, diferente da rosela, então nem pensar em fazer isso, né, pessoal? Opa, tem alguém mexendo ali embaixo, olha, eu não vou mexer, né? É uma super mãe, tá ali cobrindo o filhotinho dela, deve ter mais, porque tem um ovinho quebrado aí, eu vou devolver elazinha pra casinha dela, e não vou tirar do ninho agora, deixa, assim que ela sair, eu mostro pra vocês, vocês estão vendo, né? Tem coisinhas mexendo ali por baixo, aí, pessoal, esses filhotinhos, depois nós vamos fazer um playground aqui, grande, tipo aquele ali, mas bem grande, pessoal, aqui, uma base grande, um tronco de árvore grande, bastante colorido aqui, pra vocês estão vendo aí, então você pode já usar a sua criatividade, você que é aposentado, quer complementar a sua renda, gente, ah, não posso comprar um rignet, que ele tá um pouco caro, vai vendendo umas casinhas assim, você vai ganhar dinheiro pra comprar seu rignet, vai criando aí, vai fazer, você pode fazer aquilo ali, ó, daquele tamanho menorzinho, maior, por encomenda, vai ter gente chegando, batendo nas suas portas, é pra encomendar você, já pensou? Você pega um galho como esse que nós penduramos aqui para o nosso colopsita, você transforma ele naquilo ali, ó, você vai ganhar seu dinheirinho. Pessoal, é isso aí por hoje, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, vídeo diferente, né? Mas, desafio lançado, hein, não se esqueça, hein, 500 likes e eu vou pra feira vender aquilo ali, e vou transformar em cesta básica e vou doar pra alguém aí, só pra gente cumprir essa brincadeira que nós estamos fazendo aí. O que vocês acham? Comente aí, mandaça a todos vocês, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.